Chegaram a fevereiro e ainda tem um concentrável backlog de jogos para jogar? Então tenho boas notícias, são muito poucos os jogos previstos para este mês. Mas há muitas coisas boas como o Dreams, que estou muito à espera, assim como o Snake World Level 5. Este é também um mês de reposições, por isso, se não tiver a oportunidade de jogar Devil May Cry 3, esta é uma oportunidade. Ou então, Darksiders Genesis, para quem não jogou de PC, chegou agora às consolas. Para aqueles que gostam de corridas frenéticas de motocross, a série da Milestone continua a adicionar conteúdos relacionados com a competição. Pela primeira vez na série, as equipas oficiais vão estar disponíveis durante todo o modo de carreira. O jogo conta ainda com o editor de pistas, que podem ser utilizadas em corridas online ou em campeonatos offline. Há ainda outras novidades, tais como servidores dedicados e a possibilidade de encontrar modelos femininos. Uau! Alvost, o que se tornou? Uau! Thra! Não! O que se tornaram? Inspirado na série da Netflix, que por sua vez recuperou o universo de Jim Manson, és uma adaptação em forma de jogo de estratégia por turnos. O jogo promete mais de 50 batalhas, possibilidade de recrutar elementos para a equipa, modificar as suas habilidades e outras opções. Quem viu a série ou a clássica irá reconhecer algumas das 14 personagens disponíveis no jogo. Para os fãs de aventuras de ações fonéticas, plataformas, nos velho Metroidvania, Kunai é uma proposta diferente, porque o protagonista é um tablet. Mas não um tablet qualquer, mas sim um tablet ninja. Portanto, para explorar os cenários e enfrentar os inimigos, terão de usar todo o vosso Kunai e, claro, o parkour dos ninjas. Quem segue o canal já assistiu à review de Darksiders Genesis, no seu lançamento no PC em Dezembro. O mais recente jogo da série, de volta ao estúdio de João Madureira, apresenta-nos War and Strife numa perspectiva isométrica. O jogo está a respeito de puzzles, bosses e muita ação. Este é um capítulo muito interessante da saga. Depois de LittleBigPlanet e Tearaway, só podíamos estar ansiosos com Dreams, uma aventura de plataformas, mas simultaneamente uma caixa de ferramentas para os criativos. O jogo pega no conceito do seu título original e apresenta ainda mais funcionalidades para se criar mini-jogos e atividades distintas. Aposto que vai valer bem a pena o novo título da Media Molecum. O novo título da Level 5 para a Switch mantém todos os valores de produção que o estúdio já nos habituou. Mas foca-se agora no género Dungeon Crawler, que lhe dá nome. Aliás, o jogo é uma espécie de rabo ao género popularizado por Diablo, repleto de personagens interessantes, quests memoráveis e, claro, muito loot para encontrar. Focado em Virgil, o irmão de Dante, esta aventura clássica da série regressa num grande remake para a Switch, uma oportunidade de uma nova audiência a experimentar um dos grandes jogos da série. A ação e o sarcasmo dos liálogos continuam a ser das melhores coisas da série, e o terceiro capítulo não foi exceção. Two Point Hospital é um taekwondo de hospitais, claramente inspirado em um time hospital, em que os jogadores têm de montar as infraestruturas, máquinas, assim como investigar as curas para as doenças mais estranhas possíveis. São vários os jogos baseados no universo de Conan desenvolvido pela Funcom, e Chop Chop tem mão portuguesa graças à ajuda da ZPX. Este jogo pretende apresentar um estilo retro, suportando até 4 jogadores em simultâneo na mesma plataforma. Jogado do meu perspetiva isométrica, esta aventura pretende ter muito humor e oferecer combates rápidos e frenéticos. Estes foram os jogos mais importantes do mês. Como sempre, partilha comigo aqueles jogos que vais jogar, e quais aqueles que querias ver aqui no canal. Não te esqueças de deixar o teu like para apoiar este vídeo. Obrigado por assistires, e vemos no próximo vídeo. Um abraço. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri